Não devo pra ninguém, tá velho, mas não pago Fala amigos, mais uma vez chegamos com o nosso programa Direção Retro na sua residência Muito obrigado pela sua audiência Pois é, o programa Direção Retro que já está há quase nove anos no ar Se tornando um elo entre os antigos mobilistas de todo o Brasil Então se você gosta de automóveis antigos Fique conosco nos próximos 30 minutos Bem, e hoje eu estava relembrando do Puma Aliás, nós vamos mostrar um Puma aqui no programa Mas eu estava relembrando do projeto do Puma E que agora está voltando, já há quatro anos atrás, um pouco mais Nós entrevistamos Gabriel Maia, piloto da Puma Mostrou o protótipo, nós mostramos aqui no programa Deu muitas visualizações, inclusive nas redes sociais E agora o Puma está voltando, já com dez unidades produzidas O René está mostrando aí as imagens do novo Puma Que agora tem motor 1.6 flex, transversal, chassi tubular Cinco marchas, suspensão independente, duplo A Disco nas quatro rodas, até painel de multimídia Você vê aí a imagem do Puma novo Do Puma antigo E eu particularmente sou retrô, gosto do antigo Mas nós vamos ver aqui também um Puma 1978 E fica aí para você fazer a comparação Vamos ver também a F100 1959 Pois é, um dia desse nós caímos aí Numa festa, uma confraternização de antigos mobilistas E mostramos, fizemos amizade com o Henrique Mota E mostramos o carro dele Também estivemos na garagem 55 Demos uma rápida passagem na garagem 55 Que fica em São Paulo E se você não conhece, vai conhecer É um verdadeiro parque de diversão dos antigos mobilistas Fica em São Paulo, na Moca Você vai conhecer aqui Também temos aquele momento de atualidade Com o Ernesto Zanon Que hoje vai mostrar uma Toyota SW4 SRX Vai mostrar aqui para a gente Fazer o Test Drive E o Puma 1978 GTE Tudo isso você vai ver no nosso programa Que está começando agora E já pode rodar, René Olá amigos E as andanças retrô continuam Nas nossas andanças Viemos parar aqui Caímos aqui num evento de amigos E é lógico que E automóveis antigos E conhecemos o Henrique Mais um amigo chegando Que também é enferrujado como a gente Henrique, como vai? Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus Muito bem Vamos falar um pouquinho daquilo que a gente sabe falar E daquilo que a gente gosta, né? A gente sabe Aliás, a gente sabe porque gosta E eu digo sempre isso Inclusive no programa Que o nosso programa só existe Porque a gente tem muitos amigos Dentro desse universo Com certeza Então você sabe Um indica para o outro E graças aos amigos Que a gente consegue Cada vez deixando As máquinas mais bonitas também Exatamente Um sempre tem uma peça Conhece alguém que tem E a gente acaba Sempre precisando, né? É bem por aí mesmo Você já gosta de carros antigos Há quanto tempo? Como é a história? É, então Na verdade O carro antigo Entrou na nossa vida Por causa da família Meu pai Com quatro filhos Começou lá Em 1990 Ele comprou um Opala 7.6 Porque era o único carro Que cabia no bolso Que carregava seis pessoas Três bancos na frente Três atrás Eu tinha nessa época aí Nove, dez anos, né? Mas conforme foi passando o tempo O carro que era um carro de uso Acabou se tornando um carro antigo E a paixão lá Tá ficando na família? Não, tá na família até hoje Controu lá em 1990 Ah, bacana, que bacana E tá na família até hoje A gente restaurou recentemente Porque ele foi um carro de uso, né? O carro que meu pai ia trabalhar Que a gente ia viajar E aí chegou uma hora Que o carro também já não comportava mais Já era um carro mais antigo Para os padrões e tal, né? A gente ia fazer uma viagem Tinha medo de ficar na mão E aí a gente acabou comprando Um Opala mais moderno E esse ficou encostado Que a gente falou Ah, vamos reformar E aí foi onde a gente Esse Opala aí foi a primeira experiência E quase que foi uma desgraça Porque demorou sete anos Para ficar pronto Esse Opala 7,6 Mas graças a Deus Hoje está lá na família Continua na família A gente Todos os eventos Passou um bocado de perrengue Nesse terceiro Complicado Teve uns transtornos Foi, foi Eu lembro até hoje Um dia que Puta, ficou muito tempo Na oficina Aí meu pai Fui lá ver como é que estava Porque já estava até Puta, abandonado O carro, para falar a verdade O cara levantou A porta de ferro Meu pai sentou na cadeira Quase teve um infarto Porque o carro todo desmontado Aquela ferrugem superficial E aí, puta Aí eu comecei Procuramos outro funileiro Graças a Deus Fez um serviço legal Ficou muito bom a restauração Tempo teve, né? É, cara Mas olha Foi difícil Nossa senhora Quase que ele levou meu pai Para lá Porque imagina Ele abriu lá Viu aquele carro tudo enferrujado Ele sentou Eu lembro que ele até Começou a ter palpitação Mas, pô Graças a Deus Mas mesmo assim Você continuou Nesse segmento É, então Quem gosta do negócio Apanha, apanha, apanha Apanha Puta, nem me fala Nesse mesmo período Eu comprei um Maverick Só que, pô Eu tinha 18 anos Eu lembro que até hoje Eu peguei o 13º Férias Estava indo embora Todo feliz com o dinheiro no bolso Passei numa loja Veio um Maverick Placa amarela Tudo danado Acabou o 13º Foi tudo Deixei o carro lá Foi até depois Um amigo Foi ajudar a buscar o carro E, mesma coisa Problema com o funileiro Dor de cabeça Aí eu falei pra mim mesmo Prometi Não compro mais carro Pra restaurar Agora os carros Que eu vou comprando Que eu fui, né Adquirindo Pelo menos tinha que estar rodando Pra poder aproveitar Pra poder aproveitar Porque às vezes não tá numa situação perfeita As vezes não tá numa situação perfeita Mas você consegue ir num evento Consegue passear Passear com a família Isso aí Agora essa picape que nós estamos mostrando aqui É uma picape 50i Essa é uma F100 1959 E como é que ela caiu nos seus braços? Olha, literalmente caiu Literalmente caiu Porque O mecânico me ligou Falou Ó, tem um rapaz aqui Que tá apertado e tal Tá querendo vender a F100 E, na verdade, ele até tinha falado Boca de sapo Aí eu falei Ah, não, beleza Vambora Fui, negociei com o cara Dei uma C10 que eu tinha Aí eu até cheguei em casa Minha mulher falou Ué, por que você tá triste? Você acabou de comprar o carro Que você sempre quis Falei, puta, mas eu odeio a C10 Aí, por obra de Deus Isso foi numa quarta-feira Quando foi na sexta Ele me ofereceu a C10 Pela metade do preço Que ele tinha comprado comigo A gente adquiriu Porque o cara tava apertado, né Então Aí foi Foi Essa é a história Agora, diga pro antigo mobilista Aliás, ou melhor Pra quem não tem automóvel antigo Que você sabe que tem aí Um pessoal que gostaria De ter um automóvel antigo Mas tem um certo receio, né Quando eu vou achar peça Assim Hoje em dia Com a internet Não tem peça Que você não ache Óbvio que às vezes O cara pode pedir um preço Meio exorbitante E tal Mas aí foi o que eu falei Os amigos ajudam muito Nesse carro aqui mesmo Ele era placa cinza E a minha meta era Fazer placa preta E, pô Com a amiga aqui Comprava uma peça original Outra indicava E tanto que Quando eu tirei placa preta Pelo clube de Mogi das Cruzes Ele passou com 97% De originalidade Graças aos amigos Que vai indicando Eu falo Se a pessoa gosta E quer ter um carro antigo Vale muito a pena Porque, pô Aqui, ó Todos esses amigos Que a gente tá aqui hoje Eu conheci graças ao carro antigo Porque eu era de São Paulo Casei Vim aqui pra Mogi Não conhecia praticamente ninguém Aí o carro antigo Vai, você acaba indo Hoje até mesmo Fiquei muito feliz O senhor Hermes Convidou aí Pra fazer parte da diretoria Do clube de Mogi Ou seja Os amigos que o carro antigo proporciona É muito bacana Eu falo pra você E peça Hoje em dia com a internet Você consegue trazer peça de fora Peça dos Estados Unidos E aquela coisa Começa com um carrinho nacional Carrinho popular Ou de repente um Fusca Que todo mundo gosta Um Opala Chega lá Chega lá, com certeza Bom, é isso aí Eu vou agradecendo a sua participação Eu que agradeço Assista o programa Direção Retro Assista, assista Lá, lá O programa Retro faz parte Dos nossos dias Meu filho aí A gente tá sempre Prestigiando lá As entrevistas Bacana Voltamos ao estudo Pois é Viram só que carro Bacana Que picape Bem cuidada E Eu gostei ali Que o Henrique Muito obrigado Henrique Ele disse que assiste sempre O nosso programa Nós ficamos muito Felizes por isso É claro Aqui Nós falamos de automóveis Antigos E assuntos retrô De uma forma geral Quem já nos acompanha Há algum tempo Já sabe Que nós temos Ferrugem na veia Bem, nós vamos sair Para um rápido intervalo Mas antes Eu quero falar com você Cuide bem da sua máquina Encape a sua máquina Pois é Antiga ou moderna Em matéria de proteção A Valdir Capas Dá um show Ligue Dezenove 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 Nove Nove Dezoito Vinte e cinco Dezessete Pode falar para o Valdir Que viu aqui no programa Direção Retro Ok Nós vamos sair Para tomar uma grapete E voltamos Já já Programa Direção Retro Volta já Somos do grupo CRMMJ Edições Trabalhamos com a recuperação De fitas de vídeo VHS VHSC Mini DV Oito milímetros Fita cassete E venil para CD Contato DDD 11 3593 1373 Ou DDD 11 998 35 8820 Opa Estamos de volta E agora sim Vamos dar um passeio Pela garagem 55 Você vai saber Como é E como funciona É muito bacana Bem próximo ao centro Da grande metrópole No tradicional Bairro paulistano Da Moca Foi inaugurada Em outubro de 2021 A garagem 55 Estabelecida Em um antigo galpão Com 12 mil metros quadrados Tombado pelo patrimônio histórico O local É um centro De entretenimento Não só Para os antigos mobilistas Como também Para toda a família Com um acervo próprio De motos E carros Bem diferenciados O local Abriga também Aos finais de semana Eventos ligados Ao antigo mobilismo Com a presença De diversos clubes De diferentes marcas Com o espaço Kids Praça de alimentação Pista de boliche E de rádio controle A boa música Também se faz presente Aos finais de semana Contando com serviços De valete e seguro O visitante Ficará à vontade Para passar Horas agradáveis Para mais informações Acesse Garage55moca.com.br Viram? É tudo o que faltava Viu? É tudo o que faltava Em São Paulo Ou seja É um lugar Onde o antigo mobilista Pode ir com a família E se divertir O dia todo Pois tem toda A infraestrutura E eu vou deixando Aqui um grande abraço Ao meu amigo Ralf Que é do Museu das Miniaturas Que também fica Dentro da garagem 55 Ok? Bem Agora Agora eu quero falar Com você Que está aí Na região de São Paulo Ou do grande ABC E que tem Um automóvel antigo E que gostaria De ter A placa preta Pois é O certificado De coleção Fala Com a associação Dos proprietários De veículos antigos Do estado de São Paulo Ligue 11 9 6 9 4 7 7 2 8 2 Ok? Fala lá pro Giz O que viu aqui No programa Direção Retro Bom E agora O que que está faltando Agora René? Vamos Vamos mostrar Esse test drive Que o Ernesto Zanon Realizou Pois é Um Toyota SW SRX Pode rodar Olá Tudo bem Gente Estamos aqui Com a avaliação Toyota SW4 Versão SRX Toyota Teve umas Modificações Vezinhas aí Nesse ano Nesse top deles Aqui nessa SUV Grandona Diesel Agora só tem Motor Diesel Motor Diesel 2.8 Turbo Diesel Eu vou falar Um pouquinho Desse carro aí Preço dele Tá Aqui Ernesto Zanon Falando Carro Express Youtube.com Barra Carro Express Inscreva-se lá No nosso canal Dê sua opinião Suas críticas Seus comentários Sempre são bem vindos Com o Brasil TV Todo o Brasil Assistindo nossas avaliações Guarulhos Web Portal de notícias Guarulhos Jornal Folha Metropolitana Toda semana A página de carro Nossa Tá lá Bom Vou falar do carro Que é o que você quer saber Esse SUV Aqui Toyota É aqueles carros Dos sonhos De quem Que é um carrão De sete lugares Tá Essa aqui é a versão De sete lugares Não é a versão Top Que tem a Diamond Que é uma versão Acima dessa aqui ainda Mas a versão Essa aí Ela é bem Bastante equipamento Incorporado Bastante coisa Conforto aqui Você vê Posição de dirigir Fantástica É você pegar uma estrada E ir embora Muito Muito Tranquilidade Desempenho De esse motor 2.8 204 Cavalos De potência Câmbio Automático Você não sente Mudar a marcha Você não sente Nada É pisar E ir embora Então Você tem Bastante coisa Bem legal Que esse carro Oferece E espaço interno Você põe a família Toda aí Pega a estrada E vai Na cidade É grandalhão Você usar ele Na cidade É um carro Grandalhão Então Não é um carro Indicado para a cidade Mas Dá para usar Tem também Então Família Uma mulher Que leva os filhos Para a escola É aquele SUV Grandão Um pouco acima Do tamanho Porque 5 metros De conduzimento Quase É bem grande Então é difícil Manobrar Mas aí As câmeras Aqui ajudam Assistentes Que ajudam Na transmissão Que facilitam Bastante Bom Então falando Desse motor Um desempenho Bastante satisfatório Consumo Dentro dos padrões Aí Um carro diesel Te dá uma economia boa O carro diesel Está bem caro O diesel Está bem salgado O preço Baixou Pensa A gasolina Do diesel Não Então o diesel Hoje é o combustível Mais caro Que nós temos Quem vai lá atrás Até na terceira Feleira de banco Dos sétimos Dois últimos lugares Não é um espaço Assim Bastante confortável Mas dá pra ir Dá pra fazer uma viagem Tem saída de ar-condicionado Lá Tem tudo Tem encosto de cabeça Então isso é comoda Para os dois adultos Não é Com grande espaço A perna fica um pouquinho Então você tem Terceira Primeira Segunda Se você for De cinco pessoas Você ganha No porta-mala Com Em certos lugares Você tem um porta-mala De 170 limpos Se você for De cinco lugares Dobrou os bancos Que é fácil A manobra De dobrar os bancos Muito fácil Você tem aí 500 litros de capacidade Então é Bastante espaço Para levar bagagem De todo mundo Com bastante Tranquilidade No design Você vê esse design interno Esse carro grandão Você tem aí Trailblazer Que concorre com ele O Jeep Commander Tem todos estilosos A Toyota Tem aquele Kia Mais A Toyota Assim como a Jeep 4x4 Tem várias coisas Aqui Redução Tração 4x4 Reduzida Então se enfrenta Terrenos difíceis Sem grandes problemas Roda de 18 polegadas Aí Diamantadas Bem bonita Esses faróis aí No LED Que te dão Uma presença Bem legal Então você vai Passando Por onde você vai Muito bacana mesmo O desempenho Em todos os sentidos Aqui Painel central Tudo que você precisa Tá aqui Essa tela de 8 polegadas Com o cabo Tá Você colocou o cabo Você conecta Com seu celular Tá tudo a mão Tudo bem Bem prático Aqui No volante Você tem os comandos Também no volante Você Aqui no seu Painel central Que você tem aqui Que tem Meio analógico Meio digital Lógico Aquelas coisas Da Toyota Aqui você tem O controle de velocidade É uma haste Por fora Tem som aqui O som é um JBL Mas as caixas São destacadas Do painel Não é aquela coisa Que tá tudo Prontinho Tudo na mão Ajustado Então são coisas Que a Toyota ainda A gente falou isso Na Hilux Na picape E na SW Se repete Mas é isso Que nós temos aí Tá bom gente Bom Aqui como eu falei A gente fala aí Pra vários veículos Comunicação Falando nisso Ah E o preço Quanto custa esse carro Você chuta aí quanto A gente pensa assim Ah um carro De 200 300 mil Não 394 mil reais Quase 400 mil Depende aí do estado Depende da coisa Vai pra 400 mil reais Esse carro É Uma bolada Mas Pra quem tem Quem tem um carrão Tá aqui Legal Tá bom Carro De alto padrão Toyota SW4 SRX Bacana Bom gente É isso que nós temos pra hoje Semana que vem Tem mais Siga a gente aí Um abraço a todos Vamos em frente Zanon Muito obrigado Como sempre Abrilhantando O nosso programa Como sempre Abrilhantando O nosso programa Mantendo O antigo mobilista Também atualizado Daquilo que o mercado Oferece Atualmente Bem O que que está faltando Renê O que está faltando Ah está faltando A gente sair Para o intervalo Então nós vamos Para o intervalo E voltamos Já já Não vai embora Programa Direção Retro Volta já Cuide e vende Sua máquina Antiga ou moderna Em matéria de proteção A Valdir Capas Dá um show Há mais de 10 anos No ramo Dando suporte A colecionadores E amantes De autos e motos Com mais de 600 modelagens Oferecemos Proteção Para áreas Internas E externas Ligue Dezenove Nove 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 Um Dezoito Vinte Cinco Dezessete Não devo Para ninguém Está velho Mas está pago Opa Voltamos E já voltamos Distribuindo Abraços Pois é Vamos distribuir Aqui os abraços Do programa Direção Retro Poste ao lado Da sua TV Tira uma foto Assistindo o nosso programa E envie Para nós Que nós mencionaremos Aqui Ok Bem Nos assiste O Márcio Laporte De Vassouras Rio de Janeiro Também lá em Lafayette Coutinho Bahia Nos assiste Não mandou nome Santa Brígida Também na Bahia E Uberlândia Também assiste O programa Direção Retro Bom René Agora mostra Esse Puma 1978 Olá amigos Programa Direção Retro Como sempre Nas andanças Fazendo novos amigos Mostrando o carro antigo É claro Nós estamos aqui Com o senhor Edmilson Apaixonado por Puma Puma Bom dia gente Apaixonado por Puma Fala um pouquinho Dessa paixão Que o senhor tem Pela Pela Essa marca E desde quando Na verdade Isso começou Já desde a minha Final da adolescência Aos 18 anos 19 anos Eu já gostava Desse carro A linha Basicamente O que me encanta No carro É a linha Esse é o terceiro Que eu tenho Já tive duas Conversíveis Essa é a primeira Fechada Mas ela Me agrada Bastante da mesma Forma É um carro Que chama muita Intensão Me traz lá Boas recordações Boas lembranças Do meu tempo De juventude Coisa boa Coisa boa Muito bem E eventos De automóveis Antigos O senhor costuma Frequentar Leva o carro Para passear Nesses eventos Usa o carro Sempre Usar o carro Sempre Eu uso Todo final de semana E eventualmente Quando o tempo Está bacana Assim eu chego Um pouco mais cedo Do trabalho Eu uso também Durante as semanas Para fazer coisa Do dia a dia E final de semana Sempre que posso Saio para dar uma voltinha Saio para pôr na estrada Para dar uma brincada Em evento Nunca levei Primeira vez Que eu estou trazendo Aqui em um evento Nunca levei Em lugar nenhum Esse carro Está sempre comigo De casa para garagem Da garagem para casa E como é Nesse trajeto De casa para garagem Nesse rolê Digamos assim Costuma ser Muito assediado Não? Bastante assediado O pessoal Buzina muito Mexe muito O povo sempre Quer parar do lado Toda vez que eu paro Por exemplo Num shopping Em algum lugar Invariavelmente Tem gente do lado Aqui tirando fotografia Com ele E tal É bem bacana Este carro Aqui O senhor tem Já há muito tempo Foi o senhor Que restaurou O senhor gosta De comprar para restaurar Gosta de comprar pronto Na verdade Na verdade assim O gosto mesmo É de comprar Para restaurar Mas hoje em função De falta de espaço A gente tem garagem pequena Porque mora em apartamento Eu acabo dando preferência Para o carro Uma coisa assim Já mais prontos Com poucos detalhes A fazer Coisas que eu consigo fazer Eventualmente Numa oficina Perto de casa Uma coisa Outra Que eu consigo levar Num dia Trazer no outro Mas Ele normalmente Já vem assim Já veio desse jeito Comprei esse carro Há mais ou menos Um ano e meio Esteticamente Ele veio com 90% Do que está aqui O restante Um detalhezinho Uma outra coisa Eu fui fazendo Em casa mesmo Como eu falei Uma vez Levo no mecânico Faço uma coisa Aí vejo um detalhe Faço uma outra coisa E assim foi Pois é Esse Puma É um Puma 7 Esse é um 78 Um GTE Fechado 78 Pois é pessoal Como vocês veem Na imagem aí O Puma Do nosso amigo aqui Realmente É muito bonito Só a título De curiosidade Uma pergunta O modelo Do novo Puma O senhor chegou a ver E o que acha? Vi Vi em algumas fotos Procurei no site Vi em algumas fotos Inclusive até mandei O e-mail para a Puma Para tentar obter Mais informação do carro Mas eu não tive resposta Eu gostei do carro Eu acho que ele traz Um pouco do retrô Do antigo Pela barbatana Do tubarão Que ele apresentou Evidentemente A gente já está Em 2019 Aí já Bastante evoluído Desde a época De 70 Quando esse carro Fazia sucesso Da década de 80 Ou de 70 Quando ele começou Um pouco antes Que isso ainda Ele traz As evoluções Eventuais Normais De motorização Provavelmente Freio Suspensão Essa coisa toda Também Com uma motorização Mais nova Mas a casca Me agradou bastante Olha que bacana Está vendo? Ele gostou As opiniões Se divide Muitíssimo Obrigado Pela sua participação Obrigado a você Gente Um grande dia A todos aí Valeu Obrigado Muito obrigado Viram só René Coloca a foto Aí Para comparar Os dois Pumas Pois é Eu sou mais O antigo É que eu sou Retro Eu sou Retro Bom Muito bem Está chegando A hora de ir embora Mas nós estamos Também Nas redes sociais Viu Youtube Instagram E Facebook Bem Chegando a hora Vamos soltar o maneco Mas a semana que vem Nós aqui estaremos Novamente Ok Até mais Meu carro é antigo E é um problema Todo mundo olha assustado Não devo pra ninguém Tá velho Mas não pago